Quando eu penso em você, vivo uma ilusão Quando eu lembro das noites, vem decepção Riscando todas, voto pela aflição Nossa felicidade se tornou canção Lembro do tudo bom, como tá? Pode pá, várias sexta-feiras Lua cheia, me enganando com excelência Só vivência, tô falando vem cá Posso lá que a noite é nossa e as estrelas que se escondam Anjos da noite apontam Eu não sou nós, até a lua vai sentir o cirúrgico Você eu me arrisco nessa faca de dois gols Hoje é sozinha do tempo, um mundo, vento Traz pra cá cada pedaço de equipe passa Eu sinto a valsa, eu não vejo graça Só teu movimento me acalma nessa falsa Sintonia, tua magia A obra-prima cria linhas A minha brisa, só teu vibe que me cica Com a vida, revivendo a alegria E a agonia de não ter isso de novo Como que isso vai me mudar Se eu não consigo te ouvir Lembro do tudo bom, como tá? Pode pá, várias sexta-feiras Lua cheia, me enganando com excelência Só vivência, tô falando vem cá Posso lá que a noite é nossa e as estrelas que se escondam Anjos da noite apontam Eu não sou a noite até a rua Vai sentir-se no meio Por você eu me arrisco nessa faca de dois gols Eu não sou a noite até a rua Amigo na cabeça Eu não sou a noite é Eu não sou a noite